Foi divulgado o edital retificado do concurso público da Prefeitura de Alhandra no estado da Paraíba, que tem como objetivo a contratação de 417 profissionais com formação nos níveis fundamental e completo, médio, técnico e superior. A prova objetiva está prevista para o dia 25 de agosto de 2024, para os cargos de nível básico e médio e para o dia 1º de setembro de 2024 para os cargos de nível superior.